Salve galera, começando mais um vídeo pra vocês, Sandro Silva do Caça Sobrenatural Nesse lugar aí, que é um pavilhão cabuloso, porque a gente já investigou uma vez aqui né Dá muito medo né Até trouxemos um inscrito, e tá aí o Rafael junto também Pois é, vim como inscrito e hoje como membro, né Que é cabuloso né Rafael Aqui onde tinha aquela macumba no canto da casa né Isso, aqui tinha aquele trabalho de macumba e era além disso cara, era algo de bruxaria ali Rafael É verdade né Era muito pesado né Tem uma casinha que fica lá no fundo também, mas não tem acesso gente, é muito mato né E muito banhado né Verdade Aqui a única dificuldade é o som da BR né cara É, porque passa muito caminhão Gente, como é lugar abandonado, o que que acontece, as pessoas vêm fazer macumba Vêm fazer trabalho, magia negra Olha aqui ó, Sandro Tá louco mano Você tá louco? A dor está estourando mano Meu Deus Rafael Olha isso O que tal aquele idiota que tá de novo aí Você tá doido velho Ó Você viu que parece que alguma coisa andou aqui? Olha o que é doido, tá bom Tá no vermelho mano Gente, eu vou deixar o outro vídeo, vou deixar aí na descrição pra vocês Mas foi incrível a manifestação, escrito até tava junto né Aham Na verdade eu voltei aqui pra gente ver se a gente encontra ainda aquele trabalho né Isso Vamos ver se a gente encontrou alguma coisa aqui Ó, aquela máquina antiga que tinha ainda tá aqui ó Tranquilo, Cadu Lá no sofá só que eu escuro Acabou 12 metros Olha Rafael Parece que tá mais ruim pro chão Pois é, é isso que eu tava percebendo mano Pô, eu não tô vendo não aquele negócio Ué, que... Ah lá ó velho Tinha uma cruzinha ali, não tinha? Ô Rafael Escutou o banho ali Rafael Oi Escutou o Vistec? Aham O trabalho tá lá ainda ó É bruxaria aquilo mano? Não vai pegar? Não, não vai pegar? Não, não vai pegar? Não vai pegar? Ó, caiu os ternetes aqui ó Olha lá ó, os tail E... Ó, tropecei Ó, tinha uma bota aqui Tinha uma bota aí Será que era que era feita pro trabalho mano? Pode ser E você viu que aqui onde tava enterrado Aquele... Aquela comida do espírito ainda continua molhada A terra Ó, mas tem um negócio lá, tá vendo? Ó, tem duas pedras Cara Ó E você viu que tá molhado só aqui? Aham E é verdade Tá quebrado o telhado Ah, e o resto não tá molhado não? Pois é, é só aqui Será que depois que a gente tava aqui fizeram o propósito? Fizeram mais coisa, será que? Porque o telhado não tá furado pra ela ter caído Sim Estranho né Rafael? Estranho demais Ó Aquelas pedras Põe o K2 lá, lembra que disparava o K2? Nossa Cara, e ainda dispara Quando a gente gravou que disparava, lembra? Uhum Mano do céu O que que é aquilo? É um papel? O que que é? Tem nada aqui Não é nada Acho que Pronto Depois que foi queimado alguma coisa aqui É muito estranho, cara Agora as pessoas estavam perguntando Ah, mas fizeram por causa disso Não Agora vocês vão ver a coisa mais Mais Aterrorizante que eu vi na questão de magia É isso aqui, ó É verdade Se alguém Se alguém Se alguém conhece Sabe o que que é isso aqui Deixa nos comentários Eu vou até aproximar Ó, tem chinelo aqui, ó De criança Que foi feito um trabalho aqui De magia, né? Bem grande, né? Caramba, mano Olha aqui, ó Deixa alguém saber, gente É pesado que é o arco, né? Sim Se alguém souber Deixa aí nos comentários O que que significa Esse tipo de trabalho Tá aí até hoje, né, cara? Olha só, não fica no farminha Caramba Ele tá aqui perto, mano Tá Pesou o ar, né? Pesou muito, cara Cara, que cabuloso, hein, Rafael? Mais assim Caramba, seu O maior problema aqui É o barulho Dos caminhos Dos caminhões, né? Esse é o problema Olha aqui Ó, velho Escutou? O que foi isso? Mexeu ali, ó Mexeu ali, cara Mexeu ali, mano Ó Tá andando Tá andando Tá andando Olha, calma, calma Cara, mexeu com essas coisas aí É brabo, mano Rafael Do céu, cara Opa Se tiver alguma Algum espírito aqui Ou alguém que Que veio receber esse trabalho Olha o K2, tá bom? Que veio receber esse trabalho E queira Fazer uma comunicação conosco hoje Seja bem-vindo Ó, Rafael Vamos pular Vamos pular Com o Spirit Box Nossa, mano Porque ele tá Tá correndo bom Não, mas e o Stork Deu ali, mano Foi Tá louco, velho Viu? O Spirit Box Mas é o jeito, mano Tá tentando se comunicar com a gente? Será que ele Tá pensando Que a gente vai Mexer, né? Ah, com certeza Algum espírito Que quer se aproximar Ou mostrar Que aqui tem Dona Olha o crucifixo aqui, Sando Você tá zoando Pode aqui Sério? Aqui, ó Um terço, mano Um terço É um terço Caramba, velho Agora foi mais comprovado, né? Aham Olha aí, ó, gente Um terço Ih, você viu Que sempre tem uma pedra Ó, uma outra pedra É, exatamente Todos os pontos Tem uma pedra, né? Cara Júlio Nossa, o K2 vai lá no vermelho, cara Tá louco, velho Ó Eita Você viu que andou aqui Do meu lado? Andou bem do teu lado, cara A gente não vai mexer aqui Já não mexemos da outra vez Você lembra? Só vamos fazer um Spirit Box aqui Você pode conversar com a gente No Spirit Box Você tá no cabelo Explodindo, mano A presença que tem aqui Ufa da mãe, cara Eu achei que tinha pegado no meu pé aqui Ih, rapaz O negócio aqui É pesadíssimo, mano Esse lugar Mas vamos ver mostrar, gente, ó Tem que ter algumas roupas Queimadas aqui, ó Tá ligado? Tá vendo, ó Tem que ter uns fios de cabelo, mano Queimado ali Parece Ó Escutou? Tá vendo aqui É verdade, velho Meu Deus, meu Deus Que pesado aqui, velho Chinelo ali, ó Talvez foi oferecido o trabalho, né Filho Vamos pro Spirit Box, mano Você busca a maleta lá? Não, eu vou pegar lá Pega lá Tem a lanterna aí, né? Não, eu tô sem a lanterna Tá É, gente Tem pessoas que fazem muito mal pros outros E muitas vezes Muitas vezes invocam Espíritos malignos, né? Que ficam presos nesses locais aqui Como é o caso desse barracão E a presença ainda permanece no local Como vocês estão vendo, né? Nasceu a manifestação ali Perto onde o Rafael tá E a gente começou a encontrar Alguns vestígios ali De trabalho, né? De magia Então é uma coisa bem Bem intensa A gente começa a sentir aqui Muito ruim O mal estar É grande aqui dentro, né, Rafael? Nossa, demais Parece que alguém andou descalço aqui, Sandor Parece que é marca de P Cara, é muito estranho aqui, né? A manifestação Que a gente começa a encontrar aqui as coisas É, esse lugar, cara? Viu? Vamos fazer um Spirit Box aqui, mano Eu acho que a gente vai conversar Com algum espírito bem ruim aqui, cara Também tô achando Porque tá muito pesado Verdade? O ar, eu já tô sem o ar Vamos montar o Spirit Box Boa noite Tem alguém aqui? Você falou tem Quem está aqui? Sou eu Sou eu, parece que ele falou Acho que ele falou Você não sabe Quem que está aqui? Quer ficar caixinho na mão? Acho que é melhor, Rafael Vira pra mim isso Tá do barulho dos carros Eu gostaria de saber Você que tá fazendo Atendendo aos pedidos aqui Trabalho de quem deixou aqui São sim As pessoas fazem coisas ruins aqui? Mulher Sabe o nome dela? Tereza Oi Eu sempre falo Tereza Tereza? Aham Tive a impressão de ter ouvido isso E ela Ela tá tentando destruir alguma família? Alguma pessoa? Falou em alguma coisa Você disse o nome Tereza? Foi isso? Fala mais alto Sim E essa Tereza? E essa Tereza? Ela faz trabalho de magia aqui Ela trabalha com você É isso? É isso? A Tereza A Tereza trabalha com você? E você cobra alguma coisa dela por esse trabalho? Eu Sim Sim O que que você cobra dela? Dinheiro não é Cobra Cobra Você viu? Aham Tá, e o que que você cobra? Você cobra Alguma oferenda dela? Sangue Alguma coisa O que que você cobra? Algum animal Você pede pra ela matar? Pra oferecer pra você? O que que é? Você pode dizer pra gente O que que tem enterrado aqui? Você quer falar osso? Não posso dizer Conta pra gente O que que tem enterrado ali naquela pedra? Ó Escutou o estouro? Eu? Eu Foi você que bateu ali? Sim 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 O que que ele falou? Negócio Eu entendi o que ele falou Negócio, mano Aham Não estamos aqui pra negociar com você A gente só quer saber o que que tem ali Você pode dizer pra gente? É um animal que tem ali? Tem dois Tem dois Tem dois Tem dois, mano Será que ele tá servindo a nós ou ali? Será que ele tá servindo a nós ou ali? Olha aí Ó Eu? 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 Ó, chutou um Parece que uma pedra ali no rapaz Você viu? Parece que mexeu numa das telhas ali, ó Que tá no chão Sim É do nosso Sim Fomos nós Parece que é do nosso Você tá tentando Fazer com que a gente sinta medo? Sim Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui pra você Que a gente não veio aqui pra fazer um trabalho É isso Não entendi o que Ó A gente não veio aqui pra fazer um trabalho A gente só veio mostrar aqui o sobrenatural Pras pessoas mostrar que existe isso Que existem pessoas que fazem trabalho pra desgraçar a vida dos outros A gente só veio pra ter uma comunicação com você E nós temos respeito por você Nós não queremos julgar você ou a pessoa que está fazendo isso Só queremos a comunicação com você aqui Tá bom? Entendi E você pode Nossa, cadê? O tomão tá disparando Você pode nos responder algumas perguntas? Algumas perguntas? Algumas perguntas Eu sei que talvez te desapontei quando eu falei que eu não vim pra fazer um trabalho Ou alguma oferenda pra você Mas eu só quero Tá aqui Pra mostrar pras pessoas que isso existe Porque tem pessoas que não acreditam nessas coisas Vamos Vamos Vocês estão em quantos aqui? É Vocês estão em quantos aqui? Somos dois Somos dois, né? Somos dois, tá? Podemos permanecer aqui Ou estamos atrapalhando você A sua energia aqui? Vai embora Vai embora? Aham Foi que eu entendi Você quer que a gente vá embora? Sai Nossa, tá tudo limpiado, cara Tá alguma coisa andando aqui Tá alguma coisa andando aqui Já falei pra você que a gente tá aqui com respeito Mesmo assim você quer que a gente saia daqui? Sai Você viu o que ele falou? Ele falou Espera aí Espera aí Por que que você tá mandando a gente esperar? A luz A luz Você quer que a gente apague a luz? Foi óbvio Não posso desligar a luz Por que não? Não posso desligar a luz Porque eu não sei qual que é a tua intenção comigo Vamos Você viu Ele tá tipo Quer levar Quer levar, mano Ou não Eu não quero levar nenhum de vocês aqui A gente não vai mexer nas tuas oferendas A gente não vai mexer em nada aqui Cara, eu não tô me sentindo bem aqui Eu também não, cara Só parece que tu me refilma toda hora Tô ruim, cara Tô ruim, cara Sério, meu irmão Você tá tentando nos machucar aqui? Você vai nos machucar? Espera aí Você vai nos machucar aqui? Termina, ele disse Você quer que a gente vá embora? Só nós dois Fique Então, olha Não, deu um cinto Ih, velho Zega o split box Zega o split box Zega o split box lá, mano Zega o split box Ô, Rafa Não dá, mano Ele não tá legal, velho Será que a gente não vai? Ele tá tentando atacar a gente Porque lá não mexeu, né, mano? Tá do mesmo jeito, né? Tá A gente mexeu Galera, vocês podem julgar a gente Pode falar, cara Mas olha ali, ó Aquilo ali é bruxaria Coisa de magia negra Pesada Não tem como a gente continuar A gente foi até meio louco ter voltado aqui, velho Nossa, mano Que ruim na garganta Ele pode afetar de outro jeito, velho Sabia? Eu acho pra nossa segurança, Rafael Acho melhor a gente ir embora Nós ir embora Concerta nós ir embora daqui Porque senão vai dar problema pra nós, velho Eu também tô achando Ó Parece que eu vou mexer alguma coisa Parece que eu vou mexer alguma coisa Devido àquele trabalho Que foi feito ali Muito pesado Tem as pedras aqui O negócio tava Pisou aqui no turnito E, cara Não Eu acho melhor de não mexer, mano Também não Com esse tipo de coisa assim Eu prefiro não mexer Vamos sair, Rafael Melhor Nós estamos em dois aqui Isso aí aconteceu Você viu que esquentou? Que calor, velho Tô suando Olha, meus dedos suando Gente, infelizmente Muito mal Olha o K2 na tua mão, mano O senhor Numan Olha, cara Tá tudo suado Tô suando O K2 deu um pico aí alto, mano Deu um pico no vermelho agora, hein A gente não quer que você siga a gente Tá bom? Não queremos a sua presença aqui Com a gente Você pode Pode ficar aqui, tá bom? Você me arrepiou inteiro, Rafael Tô suando 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 Nossa, mano Tô suando Parece que tem alguma coisa assim Eu me pergunto, sabe? Ó, vamos Ó, Rafael Eu acho que nós temos que encerrar Vamos Ó, não adianta a gente Mexer com um negócio de magia aí, mano Que... Que não... Não, não tá no nosso... Do nosso conhecimento aí, velho Ó, 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 ó Uma coisa andou junto Aham Peço aos nossos guardiões e guias Pra que possam nos defender de tudo mal Que nada nos acompanhe aqui no local Porque não queremos a presença de nenhum espírito ruim com a gente Porque nós somos pessoas de bem Com energias boas, vibrações boas E não queremos que esse espírito maligno nos acompanhe aqui Porque vamos pra casa Com os nossos guias de luz Pega a maleta, Rafael Vamos terminar de rezar no carro Que não vai rolar Gente, super like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho Que... Essa semana ainda Vai tá rolando aí A lenda do Boitatá A gente vai voltar na lenda do Boitatá Então não percam Aqui no Cá Sobrenatural A lenda do Boitatá Pra vocês A gente vai voltar no local, né, Rafael? Vamos lá, né? Então fiquem atentos aí Foi mais um vídeo pra vocês Se inscreva no canal Ativa o sininho E se encontramos no próximo vídeo Um abraço do Rafael Deixando aquele abraço, galera Se inscreve E vamos que vamos, né, São? Um abraço do Sandro Silva E se encontramos aí Numa próxima investigação Uma rezada do teu carro E aí E aí Tchau, tchau.